MÚSICA 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 Tô disfarçado nos tragem E no samba, no jaguar E acenando pro carro Na carona e em troca dos Multimídia pesado E pra ela aumentar o som Mono manda atrevida A risadinha me chamou de vida Nosso sol se tromba E noipa uma maconha E da animal ela encanta Game over na cama Vira de mal Mas é porra na minha grana Mas é porra na minha grana Mas é porra na minha grana Mas é porra na Tá ligado DJW Tô disfarçado nos tragem E no samba, no jaguar E acenando pro carro Na carona e em troca dos Multimídia pesado E pra ela aumentar o som E pra ela aumentar o som Mono manda atrevida A risadinha me chamou de vida Nosso sol se tromba E noipa uma maconha E da animal ela encanta Game over na cama Vira de mal Mas é porra na minha grana 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 Tá ligado DJW Bagulho doido Da, 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 da 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 Da, da, da